O Congresso Nacional deve votar no dia 20 de novembro um projeto que muda a aposentadoria de muitos brasileiros. A medida pretende acabar com o fator previdenciário, regra que diminui o valor do benefício. Seu oubi se aposentou em agosto e já sente a diferença do que ganhava enquanto trabalhava como contador. No meu caso eu perdi 25%. Isso aí, agora, a gente pode até não sentir, mas com o passar do tempo isso vai fazer falta lá na frente. O que tanto ele reclama é o fator previdenciário, que funciona como um redutor do valor da aposentadoria. Foi criado para desestimular o trabalhador a se aposentar cedo. O presidente da Câmara Federal, deputado Marco Maia, já sinalizou que o fim do fator previdenciário deve ser votado ainda neste ano. Entre as propostas para substituir o mecanismo está uma nova regra, chamada de Fórmula 8595. O projeto prevê que o fator deixa de ser aplicado quando a soma da idade e do tempo de contribuição do trabalhador alcançar pelo menos 85 para as mulheres e 95 para os homens. Na prática, uma mulher que começou a pagar a previdência com 18 anos poderia se aposentar com 52 anos, com benefício integral. 34 anos de contribuição mais a idade 52 somam 86. Pela regra atual, ela teria direito a 72,5% do benefício. Foi o que aconteceu com seu oube. Ele contribuiu durante 40 anos com o teto máximo e mesmo assim não garantiu o valor desejado da aposentadoria, cerca de 3.900 reais. 1.100 reais de diferença. Se o projeto for aprovado e se ele se aposentasse depois da nova legislação, o benefício seria integral, já que seu oube tem 40 anos de contribuição e 56 anos de idade, ou seja, mais de 95 anos exigidos pela proposta da nova regra. Caso diferente do seu Sebastião, o pedreiro soma 91 anos, levando em conta tempo de contribuição e idade. Se ele optar por se aposentar depois do fim do fator previdenciário, vai ter que trabalhar por mais dois anos. Mas ele quer pressa. O mais rápido possível. Porque eu já cheguei a minha hora e eu trabalhei demais por esse tempo todo. Mas os especialistas alertam. O que nós estamos aconselhando é não aposentar nesses momentos, já que há uma grande possibilidade de alteração da atual legislação previdenciária, uma alteração positiva. Ainda de acordo com a proposta, será criada a chamada média curta, que leva em conta apenas os últimos cinco anos de contribuição. A porcentagem do cálculo da aposentadoria também passaria por mudanças. Hoje, o INSS utiliza como base de cálculo 80% dos maiores salários do trabalhador. Por conta disso, o valor só exclui os outros 20%, que são os piores salários recebidos. Em vez disso, a conta será feita em cima de 70% das maiores remunerações. Assim, o benefício aumenta. E isso é muito justo, porque não tem cabimento, muitas vezes, a gente ver trabalhadores que se aposentaram, voltaram a trabalhar, porque o que eles estão recebendo está tão aviltado, que não dá a eles condições de ter uma vida decente, uma vida digna. Depois de aprovada na Câmara, a proposta ainda precisa ser sancionada pela presidente Dilma. A nova regra entra em vigor a partir da data de publicação. E não vale para as pessoas que tenham se aposentado antes da nova lei.